Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Nós vamos falar um pouco sobre as boaventuranças Jesus falou, chegou num monte, com uma multidão de pessoas e falou Bem-aventurados, os pavos de espírito, os que choram, os que têm fome e sede de justiça Eu tenho uma grande lista em Mateus e nós vamos abordar isso Por que Jesus trouxe essa mensagem? Eu tenho um entendimento que Jesus era uma pessoa muito contextualizada Então se ele estava falando aquilo para aquele povo naquele momento É porque eles precisavam ouvir aquilo Talvez tinham muitas pessoas que tinham fome e sede de justiça Que estavam sendo injustiçadas, que estavam chorando Então ele trouxe aquele tipo de palavra A gente vai abordar isso e claro, vamos ler para você aqui Tentar explicar um por um o que significa cada uma das bem-aventuranças Você será muito abençoado no programa de hoje para falar um pouco sobre isso Recebo ele que é pastor da igreja Batista Aliança E capelão do seminário, o xalão pastor Henrique dos Santos Pastor, bem-vindo a antenados Bem-aventurados são os que participam da antenados É verdade, é verdade Que benção É um texto muito conhecido, pouco entendido e pouco praticado Meu Deus Mas vai ser uma benção e eu tenho certeza que vai acrescentar muito a essa nossa troca aqui A gente fala mesmo e vamos explicar para você o que significa cada um deles Também com ele que é pastor da igreja da cidade Adriel Ambrosi, meu amigo, bem-vindo a antenados Prazer estar mais uma vez aqui tratando um assunto que é às vezes até polêmico e pouco entendido Como o pastor já falou aqui Hoje vai ser dia de entendimento aqui Bem-aventurado quem assiste também a antenados Não só quem participa não, tá? Eu também recebo ele que é pastor auxiliar na igreja Batista Aliança E também é escritor Ronaldo Júnior, pastor, bem-vindo a antenados Muito obrigado, é um prazer estar aqui pela primeira vez Creio que será um bate-papo bem edificante para todos nós Obrigado pela sua presença Também recebo ele que é bispo da Catedral Presbiteriana Pentecostal Ele é doutor em Teologia e professor da Faculdade Fato Bispo João de França, bem-vindo a antenados Adriel, é um prazer sempre estar aqui E com os demais debatedores, amigos, irmãos, irmão Henrique já conhecido O Ronaldo já deu ali uma palinha que ele vai falar sobre a minha aventurança O que ele enxergou nessa visão aí Nós queremos atingir aquele público que está lá nos assistindo E que precisa de um esclarecimento a respeito desse tema Como disse o pastor Henrique, ele não é muito debatido, não Mas talvez as pessoas só entendam superficialmente a realidade Podemos contextualizar e trazer ele para nossos dias? Com certeza, colocar um pouco de pimenta nesse tema aí Para até mexer com as pessoas que estão participando E com certeza vamos procurar diante de Deus Edificar a vida daqueles que estão assistindo o programa antenado na TV Obrigado bispo também Olha, a gente vai mudar, você vai ter alguns conceitos mudados aí De ponta cabeça no que quer dizer a bem-aventurança Porque é interessante que Deus procede uma bênção Ele está falando de bênçãos que ele entrega às pessoas Que hoje a gente tem uma, por exemplo, a gente tem uma concepção que Estou sendo perseguido, pessoas estão falando mal de mim É o diabo me atacando E Deus está falando assim, isso é bênção Aqui, um deles aqui Bem-aventurado sóis vós quando vos injuriarem e perseguirem Mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa Então assim, quando falam mal de você E você fala, Deus me ajuda Deus está sendo abençoado Deixa o pessoal falar mal de mim Quanto mais falam mal de você, mais você está sendo abençoado É interessante, é um pouco o contrário Imagina, se Deus está do meu lado As pessoas vão gostar de mim, vão me amar, vão falar bem E a Bíblia fala o contrário Se falarem mal de você, aí sim que você está sendo abençoado E não no contrário Então a gente vai abordar um por um deles Você pode participar de qualquer lugar do Brasil Os contatos para você interagir com antenados na geral Estão aparecendo na sua tela E no nosso WhatsApp, que tem muita participação Olha, manda pergunta para a gente Não só sobre esse tema Se você está vendo qualquer tema na semana Alguma curiosidade bíblica Você quer uma opinião dos pastores DDD 21 98079 2961 Deixa eu repetir o WhatsApp DDD 21 98079 2961 Você pode participar por mensagem de texto De áudio ou grava um vídeo para a gente A gente quer mostrar o seu rosto na televisão Faz um selfie de vídeo aí Mandando uma pergunta Ou um comentário Um questionamento sobre o tema Que você está assistindo no antenado Que a gente vai botar no ar Para tentar esclarecer para você Pessoal, eu falei aqui no início Na apresentação Que Jesus sempre foi uma pessoa Um cara muito contextualizado Onde ele ia Ele dava uma palavra E ele conhecia o coração das pessoas E não dava isso Que ia de encontro A necessidade que as pessoas precisavam de fato ouvir Então aqui, na verdade Em Mateus 5 Onde descreve um pouco das bem-aventuranças Ele está no monte Diante de uma multidão E ele começa a falar sobre as bênçãos Que vêm sobre as pessoas Que têm certos tipos de hábitos Ou comportamentos Os mansos Os que têm fome de ser de justiça E por aí vai Por que ele está trazendo essa palavra Nesse momento? Vocês entendem que As pessoas viviam por Tempos e situações Onde isso acontecia demais E elas estavam precisando De alguma resposta Sobre Estou sendo injustiçado Estou sendo perseguido Não estou sendo entendido E o que vai ser de mim? E Jesus vem com uma palavra muito interessante Se ele foi tão específico Naquilo que ele falou Vocês entendem que a situação sociológica Daquele momento Era mais ou menos isso aqui Isso aqui é um quadro Do que as pessoas viviam? André, o que acontece Para a gente poder compreender A gente sempre tem que estar pensando Com relação à ideia do conceito O conceito tem a ver com o contexto Então ali nesse texto Especificamente em Mateus capítulo 5 No livro do Evangelho de Lucas também A gente precisa compreender Porque às vezes o significado O sentido da palavra Para aquele contexto é um E para nós hoje É completamente diferente Até porque hoje a gente vive Dentro de um contexto social materialista Contexto social individualista Contexto social completamente diferente E talvez a nossa interpretação Quando coloca pobre Manso Quando coloca a questão de ser misericordioso Pacificador A gente fica meio assim Pô, é um negócio meio complexo Meio paradoxo Como é que Jesus vem apresentando uma ideia dessa? Tanto é que Nietzsche Ele fala a respeito desse texto E tem outros autores que falam Um humanista mesmo falou Que isso aí é algo Para uma realidade Que não está dentro desse contexto da humanidade Uma utopia Exatamente Vamos tomar uma ruim inalcançável Que a gente vai tentar chegar lá Nunca vai chegar Exatamente Mas um dia chega Exatamente Então existem alguns Que avaliam esse texto da bem-aventurança Como algo inatingível para o ser humano Mas a gente entende Que quando Jesus apresenta esse contexto Ele apresenta esse texto É tão interessante Que no início Ele diz que ele está junto com a multidão Mas ele se direciona aos seus discípulos E é tão interessante Que a gente não pode esquecer Que ele está iniciando E nós estamos iniciando ali no texto Algo relacionado ao reino Então Jesus Ele começa uma mensagem ali de reino Essa bem-aventurança tem a ver com o reino Não tem a ver com quem não está dentro do reino Tem a ver com o comportamento E a vida daqueles que estão inseridos no reino Não é uma palavra bem-aventurança Não é voltada para quem está fora Não é para aquela multidão Tanto é que ele começa a falar Ele está reunido Ele se assenta E ele fala aos discípulos E ele fala para aqueles Que são parte desse reino Ele apresenta O arrependimento Para entrar no reino E aí ele começa a colocar Cada característica Cada qualidade Cada atitude Desses que fazem parte do reino Que a gente vai estar compartilhando aqui Com os colegas Que vai marcar A história de cada um desses Isso é importante Eu entendo que E principalmente talvez os discípulos E as pessoas que estavam então incluídas Nesse reino Ou entendiam Essa mensagem Que Jesus veio trazer Ele já tinha um tipo de comportamento Que foi moldado pela sociedade Pela lei Principalmente Pela religião Enfim Porque era um povo religioso Que tinha suas práticas Em liturgias E Jesus parece que Vem adicionar coisas a mais No sentido de mudar ainda mais O comportamento deles Ou seja Vocês aprenderam até aqui Agora deixa eu te ensinar Para vocês O que ainda não foi ensinado Porque talvez pela lei Você está certo Tudinho que você está sendo Agora Também na graça Junto com isso Tem algo a mais Eu vim trazer Manso Porque a lei tem Às vezes é Olho por olho Dente por dente Então deixa eu dizer O que eu trago Deixa eu falar dos mansos Deixa eu falar dos que choram E se sentem injustiçados Vocês acham que ele Quis Do mesmo jeito que ele veio Vamos dizer assim Complementar a lei Como alguns falam Ou veio de alguma forma Cumprir ela Ele trouxe isso Olha Deixa eu dar um ensinamento A mais Porque vocês estão certos Até onde vocês foram ensinados Agora deixa eu trazer Algo meu Você entende que isso Difere bastante Do que eles aprendem com a lei Esse tipo de ensinamento? Sim Na verdade O que Jesus fala Já está no Velho Testamento O salmista fala sobre isso Isaías fala sobre isso Jesus ele traz De uma versão nova Contextualiza isso Isso Ele traz de uma É até engraçado Porque tem um Um programa de humor Que apresenta um pouco isso Um cara conta uma piada Ninguém ria Aí o outro conta a minha piada Todo mundo ria Mas é a mesma piada Mas é o jeito É o jeito É o jeito É a maneira de Jesus trazer Com a sua mansidão Com a sua autoridade Então ele tinha Que alcançar Embora isso já se passou Mais de dois mil anos Nós podemos pegar agora Nossa situação do Brasil Em que o povo vive Sob um regime tirano O povo vive oprimido O povo vive injustiçado Esse Essas oito Bem-aventuranças Cairia muito bem Agora no Brasil Diante desse sofrimento Em que o povo Que a maioria Do povo que está Gemento São povos evangélicos Essa é a realidade A maioria São povos humildes São pessoas Trabalhadoras Que estão Diante dessa injustiça Toda E se sentindo impotente E sem saber Se está certo Se está errado Se não pode tomar Uma decisão Por causa da Bíblia Então Jesus está Levando eles A entender O momento em que No mundo espiritual Embora atinja o natural Mas Jesus está falando Somente no mundo espiritual A linguagem Que Jesus fala É do reino É de salvação É de suportar Por causa do reino A importância do reino Ser maior Do que Qualquer outra coisa Que os leve Até a sair da graça A perder a salvação Por causa da situação Em que eles estão vivendo Naquela época Sob a tirania romana E que não havia respeito Não havia As leis Para eles Então eles eram injustiçados Eles estavam padecendo Eles estavam sofrendo Então talvez Talvez por causa do sofrimento Pudessem querer fazer justiça Pela própria mão Ou seguir Outro caminho Então hoje Cairia muito bem Adiante do quadro Que estamos vivendo Até mesmo Por causa da contaminação Que já está dentro De muitas igrejas Que já não se pratica Mais o amor Não se pratica Mais a obediência Santidade E quando se fala Hoje Sob humildade Pobre de espírito É só logo Está amarrado Porque ele usa Uma prosperidade financeira Ele vai para Como o pastor Henrique falou Vai para o alvo Da prosperidade Que não aceita E ele não entendeu Que Jesus está falando De outra maneira Que é a maneira espiritual O André falou até Algo interessante aqui Quando começou Ah o cara injustiçado Como entender Desde que ele seja Injustiçado Perseguido Caluniado Por causa do evangelho O pastor está preso O pastor homem de Deus Está preso Por quê? Porque roubou Então não é Não é nada injustiçado Isso não está no evangelho não É Justamente Então tem que entender isso O pastor está sendo perseguido Por causa do evangelho Bem-aventurado Você vê que A condição E o resultado A condição E o resultado Coração limpo Verás Deus Então é só a condição Ter o coração limpo Para ver Deus Então a condição E o resultado Você é um bem-aventurado Porque você chorou Porque você aceitou Ser perseguido Porque você Não reagiu Contra a vontade de Deus Você é morador do céu Então você é condicionado Para que Através do seu condicionamento Você tenha O resultado Isso não só no mundo espiritual não Você vai trabalhar Na empresa Tem condições Para você continuar Trabalhando aqui Tem essas condições Então nós somos condicionados E Jesus também Condiciona ali Quer o resultado Faça isso Vamos rápido Break Daqui a pouco a gente volta Porque eu vou falando disso Jesus Ele fala do condicional Faça isso E também fala de uma recompensa Herdará Terá Habitará Será É quando isso? Vamos falar de tempo também Porque hoje Eu quero chorar Eu quero ser perseguido Eu quero herdar o céu Mas quando eu vou herdar? Quando é que Enfim Tem tudo isso aqui Alcançarão misericórdia Verão a Deus Verão a Deus A gente já sabe quando Serão chamados filhos de Deus Perseguição Enfim Será o reino Ele está falando de recompensas Findouras Na próxima vida Não sei se é tão estimulante Para um crente hoje Poxa Meu negócio é viver mesmo aqui Em injustiça Porque quando eu morrer Eu vou receber alguma coisa Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí o Antenados Volta já já Segundo bloco do Antenados Na geral Estamos falando um pouco Sobre bem-aventuranças Esclarecer para você O que significa E que tipo de Enfim Implicação isso tem Para a minha vida hoje Como é que eu posso Contextualizar Todas elas Para o que eu pratico hoje Será que isso de alguma maneira Eu consigo me encaixar Num desses Ou terei que mudar Um pouco as minhas atitudes Por exemplo A gente fala muito O mundo é dos espertos Quem faz Aí Deus fala Bem-aventuranças são os mansos E ele ainda fala De uma recompensa Que não é aqui nessa vida Na outra E aí Vai da importância Que a gente dá Para essa vida E para outra Para poder entender E também querer se aplicar nisso Então Não são coisas fáceis Eu imagino que Eu como discípulo de Jesus Naquele momento Estou ouvindo aquilo André Não é tão fácil Ouvir esse troço Porque se Se ele fala de Dos que choram Mansos Sede Sede e fome de justiça Límpico de coração Pacificador É porque o povo Estava sofrendo um pouquinho Principalmente os discípulos E fala Mas segura aí Que quando Vocês morrerem Ou quando Estabelecemos o reino Ou não sei o que Vocês terão recompensa Não é tão fácil Também de ouvir isso Um ponto importante Para entender isso tudo É que O conceito de reino de Deus Não existia para os judeus Jesus foi que trouxe Esse conceito Então Jesus tinha que explicar isso Muito bem detalhado Outro ponto que o pastor falou Que Tinha uma multidão ali Mas Jesus chamou os discípulos Para subir o monte Para ele falar Para os discípulos Mas quando você vai No final do sermão da montanha Você vai ver Que tinha uma multidão ali perto E todos eles estavam De boca aberta Que nunca tinha visto Um rabi falar Com tanta autoridade Ou seja Jesus chamou os discípulos Para falar para eles Para ensinar a eles E o povo se aglomerou Ao redor deles E viu o que Jesus Estava ensinando Eu entendo que Jesus Queria explicar Para os discípulos Quem eram eles Vocês fazem Parte do meu reino Então eu vou descrever Quem são vocês Vocês vão ser Perseguidos por mim Mas não temam Porque Virá algo E eu vejo também Presente e futuro Eu vejo ele falar Bem-aventurado Abençoado Ele está falando presente Ou seja Vocês já são abençoados Mas vai ser muito mais abençoado No futuro O próprio Jesus fala Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra Como nos céus Ele diz Olha O reino de Deus Ele está lá nos céus Mas eu já quero que vocês Sintam o sabor dele Aqui na terra E vocês vão ver isso Através de mim Das curas Dos milagres Do que eu vou pregar Da libertação Que eu tenho E depois desse capítulo Das bem-aventuranças Você também vê Ele falando que Olha Vocês são sal E vocês são luz Ele está falando o que? Para os discípulos E para aquele povo lá Ver que Olha Eles são pessoas comuns Vocês também podem ser Como eles Está usando os discípulos Como exemplo Para aquela multidão Que estava se aglomerando Ali a perto Vocês são sal Sem sal Não tem sabor Vocês são luz De que adianta De uma cidade De cabeça para baixo De lei De lei As vezes olho por olho Dente por dente Você tem que ser manso Você tem que ser pacificador Vem contra Talvez o que eles Vêm aprendendo É um choque As vezes também De realidade Ele fala É assim que é o comportamento De quem quer dar O reino dos céus É verdade André Jesus ele era Expert Nos paradoxos da vida Ele falava uma coisa Que talvez O desafio dele Era ensinar algo Mas os discípulos Não entendiam muito O que ele falava Então Jesus estava falando A e os discípulos Entendendo B Então Jesus Ele tinha esse desafio Pela frente O interessante também É que quando Jesus ele começa As bem-aventuranças Ele fala sobre Coisas espirituais Como nós falamos aqui Sobre reino dos céus Só que a gente Vendo Olhando para a bíblia A gente vê que o sermão Ele dura Três capítulos São capítulos 5 6 e o final Até o 7 E Jesus São 13 versículos Que ele fala Das bem-aventuranças Mas depois ele vai tratar De coisas naturais Da vida Sobre divórcio Oração Jejum E sobre coisas Da instância da vida Isso nos mostra Que ele vem Com discurso espiritual Primeiramente Falando de reino Como o pastor Henrique falou A mensagem era Para eles que entendessem O que era reino E a multidão Estava ali também Para ouvi-lo Interessante Que no capítulo 4 Antes dele começar O sermão Ele tinha efetuado Diversas curas Milagres Pregando o evangelho E a multidão Já estava seguindo ele Lá no capítulo 4 E aí entra o 5 A multidão seguindo Mas aí ele chama Os discípulos Em particular Então Jesus ele era Expert Nesses paradoxos Da vida E o desafio era Tentar fazê-los Entender Porque A gente falou aqui No primeiro bloco A respeito De que terra era essa Eles entendiam Que era a terra de Israel A terra prometida Que foi prometida A Moisés Tinha essa concepção De terra terrena mesmo E hoje a gente já olha Com sentido espiritual De terra Mundo vindouro Então tinha todos esses Desdobramentos aí Para serem Eu sentia Eu sentia Que nós estamos aqui Eu estou meio Num paradoxo aqui Ele até Me lembrou agora Que Jesus já estava ali Ministrando Já estava curando ali Perfeito Então não me caixa Que era só Para os seus discípulos Porque ali é Cafarnaum Ali é o lugar Onde Jesus morou Ali é o lugar Onde ele estava No seu dia a dia Ministrando Então ele estava Sempre cercado De multidão Muita gente seguia ali Ali é Galileia Ali O Monte da Bem-aventurança Um lugar hiper frequentado Ali Inclusive tinha uma sinagoga Ali em Cafarnaum Onde Jesus Ensinava nos sábados Ali Então não estava Num reservado Só para os seus discípulos Eu quando vou No Monte da Bem-aventurança Parece aquele tipo De evangelismo Que de vez em quando A gente faz Vamos fazer um grupo Vamos cantar um para o outro Mas a nossa intenção Não é a gente É quem está redor Mas eles vão ver Que não só Somos um grupo Eu vejo também Vamos parar aqui Onde tem muito movimento Deixa eu começar Aqui a ensinar Eu vou ensinar para vocês Mas eu sei qual é o Imposto que eu quero Interessante Porque Jesus escolhe Onde Jesus escolhe um lugar Ali Eu quando vou No Monte da Bem-aventurança E já vou Muitas vezes lá Já décima segunda vez Ali é tipo Uma acústica O Monte da Bem-aventurança Você fica ali Em silêncio Quando você fala ali E você sente Que há Você está dentro De uma acústica O Monte da Bem-aventurança Carrega a voz A pessoa É justamente Então Um ponto estratégico Até isso É sabedoria Jesus é sabedoria Ele está ali Aquela multidão Fica imaginando Aquela multidão Que veio de Cana da Galiléia Que veio de toda Aquela região Ali da Galiléia Ali Que veio de outros Províncias ali Que era tudo pequenininho Também né Mas O povo que Que veio para ali Não veio só dali Perfeito Então O anúncio projetado Ah dia tal Jesus vai estar aqui É outra coisa Mas Jesus Parou ali Então ele já tem Aquela multidão Com ele ali Claro que ao redor dele Estavam seus discípulos Ali Mas o alvo Que Jesus está pregando Ali É justo Você vê pelo tema Das oito Bem-aventuranças Administradas ali É alcançar Aquelas pessoas Para o mundo espiritual De acordo Com a necessidade Urgente Em que elas Estavam precisando Ali Porque elas estavam Sobrecarregadas Elas estavam oprimidas E como entender Ser perseguido Numa hora dessa Ainda por causa Do evangelho Então é onde Jesus Injeta Tipo um estímulo Para que eles Olhem para o reino Dos céus Muito mais do que Os problemas Que eles estão suportando De fato é difícil Ele falar de qualidade De vida que o evangelho Traz E a pessoa Então se Fica em volta Desse estilo de vida Do evangelho E começa a piorar De vida Ser perseguida Ser falando mal Tinha que ter uma resposta Para essas pessoas Quando ele dizer Bem-aventurado No sentido presente Nesse paradoxo Entre o presente E o futuro As vezes o conceito De felicidade Mais do que feliz Não é quando eles Vão ter uma terra Quando eles vão ter ali Uma liderança Uma lei Então as vezes a expectativa Como foi falado Pelos colegas aqui Os pastores As vezes a gente tem Uma ideia É o seguinte Vou ser feliz Quando eu casar Vou ser feliz Quando eu tiver um emprego Vou ser feliz Quando a igreja estiver pronta Mas nunca está feliz Quando chega lá Aí joga para frente Exatamente Entende? Então Jesus Ele começa a dizer o seguinte Olha só Ainda que vocês estejam assim Vocês são felizes Vocês são abençoados Indo O meu estado O ter paz O ser manso Ainda que as minhas circunstâncias Ainda que a enfermidade Ainda que eu não alcance Aquilo que eu gostaria Como sonho Projeto de vida Ou seja Eu consigo alcançar Um pouco daquilo Que o céu É proposto para mim Não só no céu Eu posso trazer É como na oração sacerdotal Seja feita aqui na terra Como no céu Então é trazer o céu para a terra E a visão também Pastor A visão também Da felicidade De uma vida abençoada Não Através de Jesus mesmo Na sua ministração Não é só Quando nós partimos Para a glória Quando Jesus fala Com aquele jovem Rico Ele diz Se você dá Os povos que você tem E eu te darei Uma vida melhor E Jesus diz Aqui nessa terra E no porvir Então a promessa É aqui nessa terra E no porvir Por isso que Isaías disse Se quisermos e ouvirmos A palavra de Deus Comeremos o melhor Dessa terra Então a promessa Também É para o nosso Isso Claro A plenitude dela É só no céu Justamente A plenitude É no céu Mas aqui também Nós temos que desfrutar Dessa plenitude Ela não é Uma utopia Ela não é Somente Para pós-morte Não A realidade De uma vida Abençoada É aqui também Na terra E no porvir Então muitas As vezes Não entendem Esse estado De grandeza Que nós temos Como herança Como herança Porque é a herança Nossa Mas para alcançar Essa herança Nós temos Os requisitos De Deus Então quando nós Entendemos Por exemplo Eu para prosperar Eu tenho que plantar Sim Em tudo você tem que plantar Para colher Em tudo você tem que plantar Para colher Se não tem nada Deus vai multiplicar nada Tu vai ficar cheio de nada Então essa é a realidade O que você tem Nada Então não é possível Eu tenho uma latinha de azeite Então Deus multiplicou a azeite O que você tem Eu tenho um pouquinho de farinha Deus multiplicou a farinha Então essa é uma realidade Agora também Há um lado muito mais forte Muito mais poderoso Como na casa de Obede Edom Obede Edom Obede Edom não fez uma oferta financeira Obede Edom adorou a Deus Ele e sua esposa Adoraram a Deus Porque a arca era a presença de Deus E Obede Edom Era servo de Edom Mas a arca também Não foi para casa de Deus Porque esse cara é legal Gosta de Deus Não Foi porque Davi teve medo De transportar a arca Com a morte de Urias Então coloca na casa desse escravo Só que o escravo Chama a sua esposa Que não estavam bem Não estavam bem sentimentalmente Mas chama a sua esposa E diz A arca de Deus Deus dos Hebreus Vamos adorá-lo Então quando começa a adorar A Deus começa a operar Na vida dele Primeiro no casamento dele Depois nas finanças dele Então em três meses A notícia chega ao rei Davi Rapaz A casa A arca na casa de Obede Edom Foi benção Por quê? Porque ele deu Ele deu o quê? Louvor e adoração a Deus Então quando ele adora a Deus Porque na condição dele Com a mulher dele Adorar a Deus Não tinha sentido para ele Pelo contra caramba Traz essa arca Para aqui Para quê Mas ele olhou espiritualmente E quando ele adorou a Deus A casa dele foi abençoada Então a pessoa olha muito Para o lado financeiro Vou fazer pago Vou dizer amém Mas se você aprender a adorar a Deus As bênçãos serão maiores Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta E a gente vai analisar um pouco Então dessas qualidades Que Jesus aponta Como uma qualidade De alguém que erra dos céus Talvez seja uma qualidade Que a gente não goste muito Porque eu vou ler aqui Pobre de espírito Chora Manso Fome Sede de justiça Misericordioso Puro Pacífico E perseguido Você gosta de ser uma dessas coisas Esses são os que vão arredar O reino dos céus Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado Volta já já De volta no antenado Na geral Estamos falando sobre as bem-aventuranças Eu quero agora ler alguns aqui E elencar para você As qualidades Que Jesus aponta Como uma pessoa que vai arredar Que vai ver o reino dos céus Por exemplo Aqui em Mateus 5 No versículo 3 A gente começa com o primeiro Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Quando a gente fala pobre de espírito hoje Eu não sei quais são as interpretações Cada um vai ter uma interpretação diferente Primeiro que Aqui ele não está falando Tem nada a ver com questão financeira O cara que é pobre Porque tem uns que acreditam Embora Jesus também fale A questão que é mais difícil um rico Na verdade o caminho Não entra na ponta de agulha Porque o rico não é o reino dos céus As pessoas já pegam Mistura tudo Aqui ele está falando um pouco Sobre a questão da humildade De não ser uma pessoa altiva Que se ache dentro do seu conhecimento O que vocês acham? Como é que vocês interpretariam Contextualizariam O que é um pobre de espírito? Porque o senhor fala que Deles é o reino dos céus Olha André É interessante que o Lucas 6,20 Vai falar sobre esse mesmo texto E ele fala apenas pobre Não diz Não completa pobre de espírito E aí vem uma ala aí da igreja Dando a origem A teologia da libertação E tudo mais Não é o nosso tema dessa tarde Mas pobre de espírito Eu entendo que É nós nos colocarmos Na condição de miseráveis Carentes da misericórdia de Deus E por isso somos pobres Se não for ele Para nos injetar O seu espírito Nos esclarecer O reino dele Seremos pobres Até o dia que ele Venha ao nosso encontro Então Por isso que vamos herdar o céu Porque entendemos Que somos pobres de espírito Então ele nos faz Herdar essa terra Esse reino Então a passagem da Bíblia Que mostra um pouquinho Desse entendimento Quando o homem fica rico Constrói seu celeiro O cara está rico Se veste da melhor roupa Jesus diz Pobre, cego, nu e miserável Pobre, tem tudo Não tem nada Quer dizer Então não era o sentido O cara é pobre O cara é rico O cara é pobre Então aí Onde Jesus está mostrando Que não era Pobreza financeira Então ele Aquele homem De Deus Não tinha nada Não tinha nada Então hoje Predirão tua alma Quem prestará conta Quando Jesus fala Do pobre de espírito É aquele que precisa Se alimentar Aquele que tem sede Quando falamos Do sermão Caramba Quanta gente Gente com sede Gente faminta Gente pobre de espírito Que quer se enriquecer Do espírito Que quer se fortalecer Do espírito Então os que tem necessidade Quando você Já acha Que não precisa mais Então você já está Perdendo Já está caindo Já está saindo Está ficando rico em espírito A gente quer ouvir para ti também Então você já está saindo do reino O reino que vai alcançar O reino é aquele que tem sede Porque Jesus mesmo disse Aquele que tem sede Vem a mim e beba Perfeito Então se você não tiver sede Você não vai a mim E aí a palavra pobre Vem da questão da ausência De alguma coisa Justamente A ausência do espírito De ouvir mais Porque Mas tem muita gente Que se acha Que o cara estuda tudo Alto teólogo Acho que já saiu de Deus Esse perigo aconteceu Com os discípulos Dentro do barco Jesus está no barco Cadê Jesus? Está dormindo Por que Jesus está dormindo? Não precisamos dele Está tudo bem O céu não tem nuvem nenhuma O mar está tranquilo Então deixa Jesus dormir É? Então não precisamos dele De repente O vento soprou Vamos morrer Jesus, Jesus Ah Então vocês precisam de mim Quer dizer Então muitas das vezes Quando nós estamos bem Nós às vezes nem oramos mais É isso aí Acho que não precisa de Deus Eu consegui chegar onde eu queria Estabilizei Aí dá uma tempestade Quero ver para onde ele corre Agora tem um detalhe aí Nesse texto Que ele diz Pobre no sentido de Por exemplo Ele associa a pobreza com o reino A gente precisa lembrar Que nós não conseguimos Não é pelo que eu faço Não é pelo meu ministério Pelo que eu tenho Pelo que eu tenho Que eu consigo adquirir Ou ser inserido no reino Então é no sentido de Consciência Pelo que eu não tenho E eu preciso nele Exatamente É quando eu tenho a consciência De que dele Eu consigo estar no reino Através dele Eu participo do reino E não a questão de pobre No sentido material Tanto é que tem lá No livro de Apocalipse De você que acha que é rico Que faz isso Faz aquilo Você é pobre Você precisa acolher Você está É uma igreja Uma igreja que coloca Cristo para fora Quando a gente entende São pastores que já não oram mais Que já não leem mais Que já não são mais ensináveis Que acham que só podem ensinar E na verdade nós precisamos ter Sempre essa ideia De que nós continuamos Sendo ovelhas Você pode fazer a função que for A gente é ovelha E o pastor é aquele Que vai nos conduzir Mas tem momento Que a gente acha Que é o dono da igreja Nós somos o dono Do ministério Nós somos o cabeça E na verdade Nós não somos o cabeça Ele coloca o pobre Vamos olhar Os sacerdotes Da época de Jesus Mas estão ricos Poderosos Onde vai nascer o Messias Herodes perguntou Onde vai nascer o Messias Em Belém e Frata É Então eles sabiam Por que não foram lá Por que não foram lá Porque eles já são Os donos da situação São ricos Milionários Donos da verdade Detentor da verdade O que se mandavam fazer Eles obedeciam Paulo obedecia a eles Vai lá e mata Mata os cristãos Então eles já se sentiam Já o Messias Mas quem é outro Messias Nós já temos tudo Somos os poderosos Esse é o perigo É o que está acontecendo Também em muitas áreas Nossas aqui do Brasil A galera que estava Atrás de Jesus Eram os fariseus Toda hora os fariseus Estavam batendo nele ali Toda hora os fariseus Estavam ali Você faz isso no sábado Você faz Então aquele camarada da lei Olha você está errado Olha ele não é o Messias Esse camarada Ele está expulsando o demônio Mas não tem nada Com o reino de Deus Então Jesus Além dele ter ali A multidão de discípulos Tinha a galera Que estava lá Só para olhar O que Jesus estava fazendo O sentido do pobre É daqueles que reconhecem A sua condição De que eu não tenho como Se não for através dele É ele que faz tudo É ele que abençoa É ele que me insere No reino É ele que me conduz É ele que vai me gerar Esse comportamento De fazer parte do reino Pastor Também quando o Paulo diz Quando eu estou fraco É que eu sou forte Então o Paulo O Paulo está dizendo Exatamente isso Eu vejo que eu necessito Eu vejo que O Paulo que expulsava demônio Curava o empenho Ressuscitava a morte Mas ele vê que Quando ele mais Precisa de Deus Quando ele mais Se fortalece É quando ele busca Deus Então Por que fraco? Porque quando você está Só poderoso Você não está buscando Deus Você nem ora direito Nem ora direito Esse é um defeito Do homem A Bíblia diz Que o homem Tem um desejo De se desviar O meu povo Tem um desejo De se desviar Da minha presença Então é nesse momento Que o homem Desperta agora Caramba Tem que orar Tem que buscar Por isso que é bom As lutas As tempestades Os ventos contrários Eu conheci um pastor Conversando com ele Ele falou Olha essa madrugada Eu orei E lembrei De quando eu me converti Quanto tempo Eu não orava assim Por que? Caiu no leite de dor Caiu no leite de dor No leite de sofrimento Aí ele lembrou Caramba Eu tenho que buscar Deus Deus é a minha cura Então lembrou Que ele já não orava Assim há muito tempo Então essa é a realidade Você está pobre Que bom Que aí você vai buscar Olha aqui Só vou ler mais alguns aqui Para a gente poder Falar um pouco Bem-aventurados Que choram Porque serão consolados Bem-aventurados Os mansos Porque eles herdarão A terra Bem-aventurados Que tem fome E sede De justiça Porque eles serão Fartos Esse aqui Último por último É sensacional É pra gente hoje Parece que era pra lá É pra gente hoje Existe muita gente Que chora Que tem fome E sede de justiça E a Bíblia Falando aqui Se você tem fome E sede de justiça Você será far Deixa eu falar um pouco Agora sobre a temporalidade Disso aqui O que vocês entendem Que Jesus quer falar com isso Pessoas que são injustiçadas Perseguidas Querem justiça Mas às vezes Às vezes a gente tem Essa sensação Não tem De Caramba Jesus se atrasa Muito às vezes Porque a gente acha Que deve ser feito A gente vê A situação política A situação da nossa vida A gente que teme a Deus Passando por sofrimento E às vezes por injustiças Abacuque Acho que o livro de Abacuque Inteira é quase nisso De uma pessoa falando Deus, Deus Até que ponto Tu vai usar um povo Um povo inimigo seu Vai continuar oprimindo Um povo Teu povo E Deus falou Ah, tá achando ruim Vai piorar Então Deus tem um pouco disso Essa didática E aí o que ele fala Mas eles alcançarão A misericórdia E ser justiça Porque eles serão fartos Ou seja Serão saciados Dentro daquilo que eles esperam Vocês acham que isso também Acontece na terra Do mesmo jeito que a gente Abordou aquilo Olha o reino é pra agora Quem tem sede de fome de justiça Em Deus Vai receber e ser farto Aqui na terra Com certeza Isso aí não tenho dúvida nenhuma Essas bem-aventuranças Incluindo a da sede de justiça Elas são a introdução perfeita Do que vem depois No sermão da montanha Porque até aqueles Que ouvindo isso Estão com o coração ali duro Não Eu preciso de justiça Mas não é pra hoje Quem sabe amanhã Não, mas eu seguro a barra Não, eu tenho um dinheiro Eu consigo dar um jeito E tal Só que aí Jesus vai começar Depois a dizer Olha, vocês acham que isso é pecado Mas eu digo que Pro reino É pior Aí vai lá Aí vai lá Mas Jesus está Com o cara lá no coração Ele vai apertando Ele vai apertando Aí vai apertando Quando ele acaba Meu Deus O que sobrou O que sobrou Eu sou um pobre de espírito Eu preciso de justiça Aí todo mundo se reconhece Na necessidade de Cristo É o que nós temos pra hoje É a realidade de hoje Foi aquilo que eu elenquei Na verdade eu elenquei No outro bloco aqui Várias qualidades Que eu falo Você gostaria de ter uma delas? Muita gente fala Claro que não Mas quando Jesus começou a pregar Quando ele acaba Ele fala Meu irmão Eu sou tudo isso Que ele está falando Não é mais ou menos assim A mensagem bíblica O cara entra na igreja Minha mulher me convidou Vem aqui Não precisa Não sei o que Meu irmão Aí Deus usa o pregador Quando acaba Ele fala Eu sou pobre e miserável Não vale um centavo Porque eu acho que Até o arrependimento E a mudança um pouco da mente Do homem vem nisso Quando ele se vê É um pobre de espírito Meu irmão Eu cheguei aqui Tendo tudo Quando eu vejo Eu não presto pra porcaria nenhuma Se não fosse Deus Pra me resgatar Vocês entendem que é mais ou menos isso Primeiro Jesus Como alguns nortistas falam Alopra com as pessoas Fala olha Pobre de espírito Manso Miserável E vocês entenderam Beleza Isso aí é pros outros Então não sei muito nisso Isso aí é Agora deixa eu falar Deixa eu explicar pra vocês Como vocês são Essas qualidades que eu linkei Porque essas qualidades Isso aí Você falou Me lembrou Pedro Quando ele vai a Jesus Senhor Quantas vezes Tenho que perdoar meu irmão Sete vezes Ele usou sete No sentido de dizer Eu sou misericordioso Sou bonzinho Porque dentro do judaísmo Havia uma lei Que era três vezes Você perdoa três vezes Irmão Tá dentro da lei legal Aí Pedro vai pro sete Aí Jesus Pedro Setenta vezes sete Aí Pedro Caramba Pensei que eu ia agradar o médio Dizendo sete vezes Quer dizer Então Jesus diz Não há limite Não há limite Então a pessoa Acho que eu estou sendo injustiçado Aí se ela for fazer justiça Com a própria mão Ela acha que vai resolver o problema Ela acha que isso será a solução Então quando você se conscientiza Jesus Eu estou morrendo na cruz Estou perdoando eles Porque se eu tiver ódio dele Vai resolver Se eu matar eles Vai resolver Não Então a solução não é essa A solução é eu aceitar isso E o Pai vai me dar vitória O Pai vai me ressuscitar com a glória Então Quando Jesus perdoa os seus opressores ali Porque ele sabe que o resultado Da vitória Não é de reagir Não é de reagir Então as vezes nós Quando entendemos isso aí Nós percebemos Caramba Se eu tivesse reagido Se eu tivesse feito da minha maneira Teria alcançado a misericórdia Teria sido justificado Então Jesus está ensinando Que o verdadeiro caminho Nem todos irão passar por isso Claro Não necessariamente Não necessariamente Mas entender é fundamental Porque se você passar Então você vai estar tranquilo Porque o ímpio não precisa disso Isso é só por justo Não é verdade A Bíblia falou Dois homens construíram sua casa Um na areia Outro na rocha Veio o vento Veio a tempestade Veio o rio O mesmo vento O mesmo rio A mesma tempestade Soprou nas duas casas Tanto do ímpio Comando salvo A mesma vento A mesma tempestade Então nós Também Justamente com o ímpio Vamos passar as mesmas tempestades Quem vai sobreviver a ela? Os que estiverem Com Cristo Jesus Suportou? Então tem os exemplos Dos cativeiros Por exemplo O cativeiro de Daniel Com seus amigos Parece ser bobo Nós não vamos comer Das iguarias dos reis Vamos continuar fiel Mas fiel rapaz Deus não guardou vocês Não impediu vocês De se tornar escravos Não Vamos permanecer fiel O que aconteceu com eles? Eles foram exaltados Tiveram sabedoria Dez vezes mais Do que todos Da Babilônia E foi nomeado Presidente Presidente de todos Aqueles Sátabas De todos Aqueles moradores De lá Quer dizer Mesmo na prisão Eles prevaleceram E tiveram uma vida Uma vida Abençoada A ideia do reino É Eu não posso associar O reino A estar isento Dos problemas Do dia a dia Ficar desempregado Ficar doente Eu vim de Israel Agora essa semana Tinha uma jovem Que acompanha 45 anos Foi com a gente Na caravana lá Ela com câncer Então ainda que eu faça A parte do reino de Deus Às vezes a gente tem uma mentalidade triunfalista Uma mensagem triunfalista Imperialista Uma ideia de pregação De evangelho Reino Que eu me torno Super homem Super mulher Uma super raça Isso aí Está fora do evangelho Isso não é raça Jesus abriu mão Da sua glória E desceu E se tornou homem Muitas vezes a gente Se torna crente E deixa de ser Homem e mulher A gente acha que Isso é aquilo E perde a nossa humanidade Quanto mais próximo de Deus Mais próximo da raça humana Mais próximos Eu consigo enxergar Aquele que está marginalizado O imperador Nero Por exemplo O que ele fez? Ele quis construir uma piscina E ele construiu uma piscina Só que ele colocou fogo em Roma Só que deu errado O que ele fez? Atribuiu a culpa Aos cristãos E os cristãos começaram a ser perseguidos Aí vem o Vespasiano E faz o que? Quando o Nero morre Entulha a piscina E constrói ali Aquele local Que era um local Para lazer Hoje continua a mesma coisa Você quer enrolar o povo Dá para eles Entretenimento Dá para eles Atividade Dá para eles Circo Então você começa a envolver E o que acontece? Daquele local de entretenimento ali Hoje a gente conhece o Coliseu De Roma Que era um espaço De sacrifício Daqueles que eram presos Daqueles que estavam ali Por causa de situações Daqueles que eram contra E o próprio Evangelho Diz que nós somos Protestantes Não no protestante No sentido de ser manso No sentido de passividade Há uma diferença entre manso E ser passivo Tem gente que confunde manso Com passividade O camarada é tão passivo É passivo com a família É passivo na sua vida profissional É passivo na sua... Exatamente Só que a mansidão São essas qualidades do reino Que vão fazer com que o camarada Ele esteja ali E ele possa em Cristo Suportar Essas aflições Essas adversidades Ele possa ser pacificador Não é aquele camarada Que compete com a mulher Que compete com outro pastor Que compete com a outra igreja Nós somos pacificadores Nós estamos no mesmo reino São conceitos e valores Completamente diferentes Daqueles valores ali Daquela época ali Daquele contexto Bem-aventurados São os pacificadores Porque eles herdarão Reinos dos céus Diz também o texto Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Eu quero falar um pouco Sobre as últimas Bem-aventuranças Que a gente tem aqui Que é a questão de Enfim De serem carolinhados E perseguidos Em meu nome Vamos falar um pouco disso Acontece hoje A gente foge No Brasil nem tanto Está começando de novo A gente entende Que quando a gente não é perseguido É um bom momento para o Evangelho Na Bíblia O bom momento para o Evangelho É quando tem perseguição Mas vamos colocar isso Num contexto também Vamos Ir atrás de perseguição Não é isso também Que vamos falar Embora alguns até procuram Mas vamos falar um pouco Sobre isso Como a gente entende esse texto Vamos com um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Quando tem nada Volta já já De volta ao último bloco Do Antenados na geral Estamos falando Sobre as bem-aventuranças Você pode pegar o texto Em Mateus capítulo 5 A partir do versículo 10 Fala o seguinte Bem-aventurados Você não vai ser o último E existe bênção Sobre isso É interessante A gente vive uma paz muito grande No Evangelho no Brasil Uma liberdade De pregação De mensagem Que de fato Temos que aproveitar E agradecer a Deus Por isso Mas do mesmo modo É mais fácil A fé das pessoas esfriarem Num tipo de condição Como a gente vive hoje Uma fé livre Tranquila Todos expressam Todos aceitam Todos têm acesso Vocês entendem que Quando Jesus fala Que a bem-aventurança É nos perseguidos Ou por quem sofre Vocês entendem que hoje Existe sim também Sofrimento no Brasil Porque hoje Eu acho que existe Mas que tipo de sofrimento Jesus está falando aqui Que tipo de perseguição Ele está falando aqui São as perseguições Que às vezes igrejas Ou pastores vivem hoje Ou ele está falando De um conceito Totalmente diferente E André Nós Que pra gente hoje é assim A gente vai Abre uma igreja Não tem onde estacionar Porque existe lei urbana A prefeitura vai lá e vê Está vendo Estão perseguindo a igreja Como falou o pastor ali Me prenderam Estão me perseguindo Que tipo de perseguição A gente está falando aqui Porque hoje Tudo vira perseguição Também pra gente Se a gente quer ir contra Isso aqui Não Perseguição religiosa Mas quais são as razões Pelas quais as pessoas Estão lhe perseguindo A gente tem que entender Muito bem isso Verdade O bispo falou muito bem Aqui em blocos anteriores Sobre essa questão Se eu sou perseguido Por fazer falcatruas Eu estou colhendo O fruto das minhas inconsequências Enfim Mas Esses versículos Das bem-aventuranças Eles É importante a gente Ter esses debates Esse bate-papo Esse programa Muito bom Por isso Que a gente tenta esmiuçar Versículos que são pouco Compreendidos e entendidos Dentro das igrejas Porque hoje O homem é colocado No centro Da mensagem do evangelho A gente vive Uma cultura pós-moderna Que o homem Faz tudo Pode tudo Não precisa de Deus E aí quando a gente Ouve sermões E quase não se ouve mais Sobre essas bem-aventuranças Somos confrontados Hoje é muito triunfo Hoje é muita vitória É só prosperidade Como encarar esses versículos Diante de chorar De ser perseguido Então a gente precisa Reavaliar As palavras de Jesus As escrituras Será que estamos vivendo Estamos vivendo de fato O que Jesus ensinou Aquilo foi só para aquele tempo Jesus falou num contexto próprio Para o povo judeu A gente tem que aplicar isso Para a nossa vida hoje E falando de perseguição O contexto que a igreja avançava Como foi bem falado aqui Era nos momentos de perseguição Só que as perseguições Elas têm algumas diferenças hoje Hoje a gente Por exemplo A gente pega a nossa bancada evangélica Tentando implementar leis Para beneficiar às vezes A igreja Ou até o cidadão de maneira geral E aí bate na porta Não se aprova E tem outras leis contra A palavra de Deus E aí a gente Começa a achar Que também é perseguição A gente precisa fazer Essa diferenciação Do que realmente é perseguição Por causa do evangelho Ou uma perseguição Por causa do meu bel prazer Existe diferença Perseguição a um evangélico Ou perseguição a uma pessoa Por causa do evangelho É diferente Justamente Existe às vezes Uma falta de entendimento E a gente só tem Só adquire algumas coisas Com o passar do tempo A pessoa fala Bom, ali tem um barifã Que ninguém reclama Bota a igreja Aqui todo mundo reclama O ímpio O ouvido dele Não é agredido Com músicas do mundo Faz parte do mundo dele Então bota uma música Que ele gosta lá O pagode Ele gosta Ele está em casa A mulher está lavando O louço Até dança Ele botou um hino Que música é essa? Então vai incomodar Com certeza vai incomodar Então a gente tem que saber O seguinte Nós Se não respeitarmos O espaço dos outros Bota a corneta Na sua igreja Bota o som bem alto Lá Você está incomodando Você está sendo Pela força E pela violência E Deus falou Que ele não é força Não é violência Ele é paz Então se a pessoa Ficou incomodada Ela vai lá Falar com você Não tem que tratar mal Está amarrado Não, não Tem que compreender Amarra logo É justamente Então você tem que entender Agora a pessoa Está incomodada Porque está a igreja lá É diferente Eu já tive uma guerra Quando eu fui Para essa igreja Onde eu estou até hoje E um pai de santo lá Ele Me viu pintando a igreja lá Está vindo aí Está vendo Bem-aventurados Que espirram Não tem nada Ele falou que ele Ia fazer um trabalho Para fechar a igreja Eu falei Estou pintando ela Para ficar bonita Para te receber Ele é ruim De eu entrar aí É melhor entrar Pouco tempo Lhe resta Mataram o homem No outro dia O pastor É macumbeiro O pastor É macumbeiro Não Eu fiz o meu papel Orei a dentro Convidei ele Convidei ele Só que ele já estava Já em guerra Contra o reino Ele não perdeu Para mim Perdeu para o reino De Deus Ele foi Um perdedor Eu fui vitoral Estou lá Até hoje Então você incomoda Como eu já tive Lá Onde eu Congrego até hoje Lá Estou vinte e poucos anos Na mesma igreja Lá pastoreando Eu já tive uma época No meu início Lá Que as mães fizeram Até uma passeata Dizendo que Eu estava fazendo trabalho Lá para os filhos Morrer Eu chamei elas Vocês tem filhos Ainda nas drogas Vem para cá Para eles sobreviver Porque a minha oração É que eles não vão Poder prevalecer Porque não é justo Então o reino de Deus Está sendo estabelecido Aqui para acabar Com essa injustiça Que está sendo praticada Nós não aceitamos O que habita neles Prevalecer Esse era o meu lema Ali E passei hoje Sou respeitadíssimo Lá Hoje Tem algum problema Lá O pessoal diz Leva lá Leva lá Então as pessoas Sabem disso E o problema Está passando mal Incorporou lá No meio da rua Enfim Pode chamar aquela igreja Ali Nós somos referencial De autoridade De uma igreja de Deus Mas também se o povo Fala assim É aquilo que a gente fala Está falando mal Até que ponto Falar mal é perseguição Ou é verdade Ou é verdade Também Porque tem um minutinho Por exemplo A gente vê A gente tem uma certa liberdade No Brasil Mas a gente reclama De alguma perseguição Mas será que E a gente gosta Não Poxa Nós somos Abençados Mas será que a gente Teria o mesmo prazer Estando lá Com nossos irmãos da Síria Lá do Iraque Porque lá tem cristãos Sendo levados Pra frente da câmera Olha Se tu não falar Alá Que bar Eu vou cortar teu pescoço Jesus Vai lá E corta E corta Aquela ali Eu acho que é A perseguição Que Jesus descreve ali E foi a perseguição Que Jesus passou Olha Se tu não negar Teu pai Vai pra cruz Eu não vou negar Eu vou até o final Eu não vou negar E ele foi lá pra cruz Ele deu o exemplo E ele chama a gente A seguir o exemplo dele Eu acho que é isso Claro que Nossa cruz aqui É bem mais leve Do que nossos irmãos Na África Na China Não é que a gente Precisa também Buscar uma cruz mais pesada Não é isso que a gente Também tá falando não Vamos pegar o avião E pra lá Se Deus tiver chamado Até vai Porque tem gente Que procura Procura a perseguição Pra dizer que é perseguido Porque eu acho que É bonito ser perseguido Mas eu vejo igual Aqueles que faziam jejum Na frente de todo mundo Pra todo mundo Eu tô pobre, tô fraco O confronto de dois reinos Quando você é crente Em qualquer lugar Que você esteja na sua casa No trabalho E você é servo de Deus E comprometido com o reino Você vai ter confronto Porque são dois reinos Diferentes vivendo No mesmo ambiente Então você não precisa Fazer muita força Você vive num trabalho Que é corrupção Uma série de coisas Então você vai estar Se confrontando Se você colocar o pé E realmente assumir Esse compromisso com o reino Você vai ser perseguido É uma realidade É algo real Dentro da nossa realidade Não precisa nem ser Por causa de Cristo É corrupção Não, eu não vou entrar Ih, esse cara não entra Ih, ele vai entregar a gente Já vão começar Tu já é perseguido Por causa disso Por isso que eu acho bonito Bem-aventurado E já está acabando 30 segundos Sois vós Quando injuriarem Perseguirem Mentindo Disserem Todo mal Contra vós Por minha causa Isso aqui muda tudo Olha aqui Exultai Elegraivos Porque é grande O vosso galardão E acho bonito Ele fala desse galardão Para esse Está ligado Esse Porque ele fala assim Não sei se porque assim Perseguiram os profetas Ele fala de um galardão especial Para quem for perseguido Porque eu acredito nisso E existe Acho que um pastor Falou uma vez Uma coisa muito bonita Que até hoje eu levo Que os dois vão para o céu Mas tem uma diferença De quem morre com Cristo E de quem morre por Cristo Quem morre por Cristo Meu irmão Tem um galardão diferenciado Porque está escrito aqui na Bíblia Tentamos explicar tudo Foi bem rápido Acabou Mas bem-aventurado Foi você que assistiu O Antenados na Geral Não está na Bíblia não Isso é livro de Terceiro André Livro de Heresias de André Capítulo 7 Pastoras, obrigado Pela presença de vocês Aqui no Antenados na Geral Deus te abençoe Muito Porque você é bem-aventurado Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Antenados na Geral Tchau, tchau Em Cristo Vale a pena confiar Vale a pena De mais Deus da vitória Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau